Olha só, nós temos imagens, inclusive, do momento da explosão, Hernani. Nós temos imagens do momento da explosão, não sei se colocamos, vamos colocar agora? Vamos colocar agora imagens, olha lá, olha lá, imagens do momento da explosão. E olha como o fogo espalha. Espalha geral. A explosão jogou produto para o lado de fora do depósito. Meu Deus do céu. Produto altamente inflamável. E já tem casas pegando fogo também, né? Exatamente por conta disso. E o asfalto, a gente percebe, até o asfalto está pegando fogo do lado de fora do depósito, onde o caminhão também vai sendo destruído. Aí ainda é o momento da explosão, mas já já com as imagens ao vivo, você vai perceber, Wagner, agora sim, olha só, que até o asfalto é danificado pelo fogo, as casas também vão sendo atingidas e os bombeiros vão tentando justamente resfriar os imóveis que ainda não foram danificados, porque a situação é bastante complicada. Parece que numa situação dessas, o mais certo é justamente isso, resfriar o entorno para evitar que as chamas se alastrem para depois, sim, combater o fogo efetivamente, Wagner. Pois é. Na verdade, o bairro, neste momento, está sem energia elétrica. A rede foi destruída nesse trecho, atingindo o fornecimento de energia para o bairro de Vila Maria Helena, Vila Maria Helena, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O fogo, você pode perceber, Wagner, já atinge inclusive a vegetação. As árvores estão queimadas, olha só, tudo vai sendo consumido pelas chamas por conta desse incêndio no depósito de combustível em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O fogo parece que diminuiu um pouco as chamas, já chegaram a mais de 20 metros de altura, mas ainda é intenso o incêndio neste depósito com seis tonéis, com seis tanques de, possivelmente, álcool em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Além do caminhão do lado de fora, fecha lá, no depósito, tem um outro veículo destruído no interior do estabelecimento. Ali do lado esquerdo do vídeo, olha aí, um outro veículo, um outro caminhão destruído, portanto, o prejuízo é grande, dois caminhões danificados, totalmente destruídos, e pelo menos quatro casas numa contagem superficial. É possível que o número seja bem maior, né, Wagner? Pois é, e o que está me preocupando também, agora, além do transformador, além do transformador, é a vegetação também próxima ao depósito. E ali tem muito mato, ali tem muitas árvores, aí o transformador, foram imagens aí, você vê ao vivo, você está acompanhando ao vivo no Balanço Geral, o que está acontecendo em Duque de Caxias, na Vila Maria Helena, depósito de combustível, e a informação que nós temos que ali funcionava como depósito atualmente, com muito álcool, repleto de álcool, a casa pegando fogo ali, a casa pegando fogo, uma casa... Tem um carro atrás da casa. Já tem um carro também pegando fogo. Terceiro veículo ali, ó. É o terceiro veículo pegando fogo. Agora, a vegetação, quando começar a lastrar essa vegetação, esse também é um problema sério. Quer dizer, não é um incêndio que vai se resolver de uma hora para outra, vai ser apagado de uma hora para outra, não deverá ser. Tomara Deus que esse fogo não se alastre de uma forma gritante, porque a vegetação em volta do terreno também está sendo atingida e aí pode afetar outras casas também. Temos um caminhão do Corpo de Bombeiros aí despejando água direto e reto, despejando água, resfriando, como você bem falou, as casas ao lado aí para evitar um dano maior, mas de qualquer maneira, as labaredes ainda estão muito altas e muito intensas mesmo, né, Helena? Exato. O prejuízo é muito grande. A gente já contabilizou dois caminhões, um carro de passeio, pelo menos quatro casas, além do depósito propriamente dito. São milhões em prejuízo, né, Wagner? É uma situação que só não é pior porque, pelo menos por enquanto, não há informações sobre feridos ou sobre mortos. Olha só como o fogo realmente atinge a vegetação e até a rua. O álcool, possivelmente o álcool é um combustível, ele ficou espalhado por ali, né, e atinge vários pontos. Outra casa ali vai sendo consumida, não há profissionais do corpo de bombeiros deste lado. Possivelmente, se aquele fogo ali não apagar sozinho, aquela casa é mais uma a ser destruída aí pelas chamas. Agora sim, ó, os bombeiros começam a jogar água diretamente no depósito, hein? Agora uma das mangueiras vai jogando água para resfriar essa estrutura que fica perto dos tonéis, perto dos tanques, Wagner.